De pouco em pouco a gente vai fazendo acontecer, pouquinho em pouquinho, fazendo o nosso. Cada vez mais que eu conheço o lado condomínio fechado, cada vez mais eu acho que eu vou me estruturar onde eu nasci, sabe, onde veio minha base. Eu nunca fui um cara de luxuoso, não preciso de mansão para ter repercussão, graças a Deus a minha base toda foi construída em conteúdo onde eu moro, então cada vez mais eu vou fidelizar. Graças a Deus essa é a casa que eu quitei, ela está quitada, a última parcela agora é ontem, então essa semana já vai ter o trâmite de passar tudo certinho para o nosso novo dia de advogado. E aqui era um quarto onde meu pai morava, sabe, meu pai nasceu aqui, nasceu aqui não, minto, olha, às vezes a gente fala muito na correria, e acaba falando palavras erradas, e eu sou julgado aí por vocês. Então eu cometo erro constantemente pelo fato que eu falo coisas muito rápido, mas aqui é um quarto onde meu pai morou quando veio para São Paulo, 30 anos atrás, sabe, um quartinho aqui. Então essa casa é antiga, né, mano? É uma casa antiga, e aqui eu ia fazer um estúdio musical, né, não sei, a minha mente muda a cada minuto, a cada segundo, mas eu arrumei, troquei o piso, coloquei uma porta, coloquei outra porta, e estamos construindo. Então estou atualizando para vocês, aqui pode se transformar em uma mansão de game, não sei, galera. Eu vou deixar ela, vou reformar ela como ela está, essa casa é legal, mas tem muitos defeitos, né, que a gente vai organizar. A gente vai ter que trocar a fechadura, trocar a elétrica, vou trocar esses pisos aqui dessa casa também, vamos ver se a gente faz um trabalho para deixar ela mais bonita, né, esse piso aqui, sei lá de quantos anos atrás, e vamos trocar a pia, fazer algo legal, mano, fazer algo bacana, para quem realmente vim para cá se sentir a vontade, não sei o que vai ser aqui. Então, aqui tem uma sala, um quarto, não sei se dá para ligar a luz aqui, então é bem humilde, uma sala e um quarto. Não sei se tem pessoal dormindo aqui. Tudo bem humilde, galera, sabe? Preciso até reformar algumas coisas aqui, alguns colchões, mas é tudo bem humilde, mano, é triliche. Então, para quem aqui é a terra da oportunidade, mano, quem quer vencer, quem quer trabalhar a sua rede social, então, vamos reformar, tem a parte de cima lá também, hoje é sabadão, inclusive vai ter que pagar os pedreiros hoje. Pega um. O telhadinho ficou pronto, pai? Pode chover? Pode. Vamos ver. Toma aí, galera. Só gasto, tem que pagar o pedreiro hoje. Tem que te pagar hoje, pai? Tem que te pagar hoje? Pouco, né? Pouco, ganha uns três contos. Fez aí o telhadinho. Ei, tem que passar um verniz nesse telhinho aqui, né? Nessa madeira aí. Passar um vernizinho, tá? Só telhinho aqui. Se não passa... Hã? Só tô passando aí, né? Já passa, deixa bonitinho, reboco. Aqui que era zeradinho, macho. Deixar 100% bonito, redondo. Esse é tijolo de vidro. Hã? Tijolo de vidro aqui, isso mesmo, deixar claro. Aqui também. É tudo. Então, meter macha, galera. Meter macha. Eu acabei de receber mensagem da minha... Como é que eu posso dizer? Mesma coisa do Dauto, do meu corretor, do meu condomínio. Ela tá indo na delegacia, tá sofrendo ameaça também. Eu não sei se vocês viram aí o que tá acontecendo. Eu tentei entender com a moça. Moça, ela passou alterada, galera. Mais uma vez eu tô explicando. Vai pedir açúcar na casa do caramba, tudo mais, né? E tem um grupo de pessoas julgando nós pela tatuagem, pela nossa vestimenta. Quando eu expliquei a situação que tava no Guarujá, é realidade. Se você não quiser, não sei que mundo tu vive. Não tem aglomeração. É uma vez ou outra que tem mais pessoas seguidor na porta. Mas em Arujá não tem aglomeração. Tem cinco pessoas lá, cinco influenciadores que moram lá. E a Arla mora lá. Tá lá sempre. Controlei desde o início. Não marca o condomínio. Não marca. Não faz postagem relacionada ao condomínio. É tua casa. E as pessoas passaram gritando. Teve até um delegado que passou com a sirene acesa. Eu tava presente. Uma situação que eu vi. Passou duas vezes, três vezes. A terceira ele passou com a sirene. Parou ali na porta. Falei, irmão, tá precisando de alguma coisa? Delicadamente eu falei. Ele gaguejou. E foi. Não entendo, né? Conhecimento por conhecimento. Ninguém quer... Como é que eu posso dizer? Pra não falar... Não existe opressão. Hoje em dia. É porque, graças a Deus, a gente tem a nossa sabedoria que nós já passamos por várias situações. Então, sirene ou não, não quer dizer nada. E a questão é que minha corretora tá lá na delegacia. Existe preconceito sim. Tatuagem, vestimenta. E da onde a gente veio. Então, eu tô ralando, trabalhando pra fazer isso acontecer. Pra gente fazer nosso conteúdo aqui e não precisar estar no condomínio. O nosso único problema, galera, aqui, é que... Dá um ligo. Pega a visão. Cheguei, daqui a pouco tem um cara dentro da minha casa. Dentro da minha casa aqui, dormindo. Quem é você? Não, que eu queria a oportunidade aqui dentro de casa. O cara tava aqui dentro. Tava não, pai? É. Mas a bolsa dele tava. É. Tava dormindo aí. Dormiu. O cara falou que dormiu. Eu falei, pô, o que que tu precisa? Não, que eu queria a oportunidade de vir de Recife. Pô, pai. Aí já me alteria um pouquinho, só um pouquinho. Eu sou muito educado. Aí eu falei, pô, irmão, como assim? Tu tá dentro de casa? Aí eu citei, imagina só, se eu vou lá na casa da tua mãe. Ele falou, não tenho mãe. Eu falei, não importa. Cada tua tia do seu avô entra e fala, ó, eu pedi uma oportunidade aqui. Imagina a cena. Aí ele, não, não, você tem que ouvir minha história. Eu falei, irmão, me desculpa, mas é real. Eu não tô escutando mais ninguém. Tô no projeto, tô correndo atrás, tô focado. mas obviamente que é por segurança. Como vocês viram aí no podcast, a gente tá sendo ameaçado de algumas situações. Então a gente não recebe, não tem que trocar ideia. Eu não consigo trocar ideia com pessoas estranhas, eu tô me protegendo, né? Então, e o cara tá dentro da casa. Eu falei, mano, como assim? O povo daqui tá moscando também. Então o único problema disso é isso. O único problema de morar na rua é isso, que é ficar vulnerável a pessoas. Mas isso não é pelo que eu sou mala, que eu sou desumilde, que eu não quero falar com ninguém, não. Pelo contrário. Eu só não quero, como é que eu posso dizer? É muita gente que tava vindo aqui. Então, galera, real, tá escutando o vídeo? Não, gente, não recebe ninguém na porta. E foram três pessoas falar depois que eu fui entender que ele já tava aqui dentro. Eu falei, mano, como assim? Foram três pessoas, ó, a gente não recebe ninguém. Aí foi mais outro. Não recebemos ninguém. Terceiro recebemos ninguém. Ele veio tentar falar comigo. Irmão, me desculpa, mas três pessoas tentaram falar com você. Eu não consigo dirigir a você. Aí, dali a pouco, eu vejo ele pegando a mala dentro de casa. Como assim, mano? Tu tava aí, irmão? Aí eu alterei um pouquinho. Falo pra vocês. Eu alterei um pouco. Imagina ser na sua casa. Você não alteraria a tua voz? Eu não fui grosso, mas eu alterei um pouco. Então, na minha mente, eu acho que eu alterei, hein? Porque eu sou, galera, eu sou bem assim. Do jeito que eu tô falando assim, vocês viram lá, eu tava tentando entender a mulher. Oi, moça, tudo bem? Por que você tá estressada desse jeito? O que tá acontecendo? Me explica. Ela não conseguiu explicar, mas eu falei, qual a solução? O que você quer que a gente faça, né? Ela também não entendeu, não conseguiu. Ela é real. Felas. Ela é real. Tava transtornada pela situação da gente estar lá com a casa. Transtornada, galera. Vou abrir essa rachadora aqui. Eu não entendi. Tinha uma estranha ideia de casa, velho. Várias situações, mano. E sabe qual? Bacana, eu mostro pra vocês e falo. Por isso que a gente é bastante julgado, criticado e tudo mais. Marcha, sem madruga. Pode cortar. Oi? Não, pode cortar. Pode cortar. Pode fazer barulho. Aqui é ao vivo, sem cortes. Então, mano, ela tava transtornada, mano. Eu não entendi muito bem. Eu tentei entender, galera. Eu tentei. Eu juro pra você. Vamos falar. Pô, se a gente tá cometendo algo de errado, alguma infração, vamos corrigir. Vamos, vamos, vamos fazer. Vai ficar pra caramba, hein? Vou trocar aqui também, ó. Essas coisas aqui, ó. Tentar entender o que tá acontecendo. Vai ter um vídeo específico aí, a gente tá dando a ver assim, eu soube o vídeo pra vocês. Tentar entender. Mas não conseguimos entender nada. Essa coluna não tá fina, não, pai? Esse pedreiro nosso aí. Fizeram a nossa casa. Tá, tá, tá. Tá. Obrigado.